Música Falem meus queridos, tudo beleza? Tudo certo? Eu estou vivo, eu estou bem Só fiquei apertado nesse final de ano por conta dos trabalhos da universidade Pra quem não sabe, eu faço mestrado na Universidade Federal do Pará Então ficou tudo apertado, aquela correria Quem é estudante universitário sabe muito bem como é isso Mas estou aqui, não é por isso que vou deixar de informar você sobre as novidades do futebol E decidi fazer esse vídeo aqui só pra trazer um resumão das últimas especulações Que estão acontecendo no futebol paraense especial em Remo e Paissandu Que estão aí naquela história daquela corrida de reta final do ano de 2023 Antes de mais nada eu te peço pra você se inscrever no canal, deixar o like no vídeo Ativar o sininho das notificações e não perder nenhum dos nossos conteúdos Antes de eu falar mais sobre esse assunto, eu tenho duas coisas pra fazer aqui pra você Primeiro, falar da NBET91 É a patrocinadora aqui do canal RS Live Sports Que tem as melhores cotações Os melhores jogos pra você se divertir e também ganhar um trocado Que também ninguém é de ferro E claro, o canal RS Live Sports ainda está com o seu cupom de 20 reais Pra você que quer aproveitar a plataforma É só você se cadastrar NBET91.bet Você coloca lá o código RS20 Ou então aponte a câmera do seu celular no QR Code que está aparecendo aí na tela Pra você abrir lá a página e fazer o seu cadastro Não precisa depositar nada Cadastrou, ganhou 20 reais É só fazer isso E ó, se lembre, hein? Jogue com responsabilidade Acesse NBET91.bet E agora um outro recado importante pra você O YouTube, às vezes, não deixa os conteúdos chegarem até você Por isso que é importante, sempre que possível Você verificar se ainda está inscrito no canal Se o seu sininho da notificação ainda está ativo Então é importante você verificar isso E também fica um convite pra você se inscrever no canal do RS Live Sports no WhatsApp É simples, o link está aqui na descrição E você pode se inscrever e aproveitar esses e outros conteúdos Sem depender do post do YouTube Que às vezes o YouTube não manda o nosso conteúdo Mas claro, você pode compartilhar o vídeo Você pode mandar esse vídeo pra quantas pessoas você quiser Então bora lá, bora começar esse resumo das especulações Começando pelo lado do Clube do Remo O Marcelo Rangel, ele que era goleiro do Goiás Inclusive passou sete anos lá no Clube Esmeraldino Subiu com o Goiás, foi reabaixado com o Goiás Participou de muitos momentos importantes ali Na história do Goiás Ele não renovou seu contrato com o Goiás E deve assinar contrato com o Clube do Remo Chegando pra ser o goleiro principal Ou seja, Vinícius pode estar de Vamos dizer assim De últimos momentos Como goleiro do Clube do Remo O ídolo azulino, Vinícius Pode estar se despedindo do Clube do Remo No final do Parazão E a contratação do Marcelo Rangel Só reforça isso Então, o Remo pode anunciar Nas próximas horas Esse goleiro que é um goleiro muito bom Inclusive, um goleiro que tem aí Uma segurança bem interessante Eu vi alguns vídeos dele Realmente um goleiro que tem tudo aí Pra somar com o Leão de Antônio Baena Então, bora aguardar Que o Marcelo Rangel pode ser anunciado A qualquer momento no Clube do Remo Outro jogador Que também está sendo especulado No Clube do Remo E esse aí, eu vou dizer Esse aí vai gerar um murmurinho Vai gerar uma certa polêmica Porque seria uma travessia Seria uma travessia José Aldo José Aldo Que jogou no País Sandu na temporada passada Ele, de 2022 no caso Ele pode voltar para Belém Para ser jogador do Clube do Remo O Leão que estava tentando O Person O atacante Person Ele que acabou não aceitando Acabou não aceitando a proposta Do Clube do Remo Depois disso O Leão foi de novo para o mercado E investiu pesado Para a contratação do José Aldo Ele tinha uma proposta Do CRB Essa informação eu recebi Só que a proposta do Clube do Remo Deixou ele Titubeado E aí Nos próximos dias Ou então Nas próximas horas Podemos ter o anúncio Do José Aldo Como jogador Do Clube do Remo É Não seria somente Essa travessia Isso daí é Atravessia altamente Normal Isso acontece Mas Essa do José Aldo Eu vou até tomar uma água aqui Que não vou mentir para vocês Eu comi um vatapá Antes da gravação Que a casquinha Está engatada na garganta Quem nunca ficou com isso Que atira a primeira pedra Não tem problema não A gente vai gravar assim De qualquer jeito Então O José Aldo Pode Pintar No lado do Clube do Remo Rapaz Se isso acontecer Olha Vou te contar Vai ser Um barulho Danado Mas é isso aí São especulações Apenas Não estou dizendo Que isso vai acontecer Só que são situações Que podem acontecer Então A gente precisa Estar aí Ligado Bom Paysandu Vamos falar agora Do lado do Paysandu O papão Contratou O atacante Leandro Repatriou ele Ele que estava Um tempão Na temporada japonesa No futebol japonês Teve aí Até uma Uma situação Que falaram Ah mas ele não estava atuando Ele só atuou O jogo 2023 Cara Isso é relativo Para caramba Tanto o Remo Como o Paysandu As vezes trazem jogadores Que a gente não conhece Que tem um retrospecto ruim Mas que acabam se encontrando aqui Ou melhor Se reencontrando aqui Então talvez Pode ser esse o caso Né Então é muito É muito complicado Até para a gente Falar algo sobre A gente não pode É Dizer algo Sem antes ver Sem antes analisar Como que vai ser O desempenho dele Aqui Então É O que eu falo Para o torcedor Bicolô É aguardar É Claro Torcer para que dê certo Óbvio né Mas Aguardar Ele Tem aí Um bom retrospecto Jogou no Palmeiras Jogou no Grêmio Então Tem aí Inclusive Fez gol no Paysandu Isso em 2013 Quando o Papão Enfrentou o Palmeiras Lá Série B Daquele ano Lá no Pacaembu Então É um jogador Que tem tudo aí Para somar Com o Paysandu Outro atleta Também que está sendo Especulado no Paysandu É o zagueiro Vanderson De 32 anos Ele que Atuou no América Mineiro Nesse ano de 2023 Jogou a Série A Pode pintar também No Paysandu Para essa temporada 2024 É Também passou Pelo Atlético Goianiense E tem também aí Um retrospecto Interessante Passou também Pelo futebol Do Japão Passou Por vários Clubes aqui no Brasil Então É um jogador Que pode aí Também Somar É aquela característica De contratação Que o Paysandu Tem De trazer Atletas Que a gente Não é habituado A ver Mas que Tem aí Vamos dizer assim Um custo-benefício Interessante Para o clube É o modelo De contrato Do Paysandu Apesar de que Na minha opinião O Paysandu Está encontrando Muito mais Dificuldades Não está sabendo Articular melhor As contratações Em relação Ao clube do Remo Mas isso daí São coisas do mercado São coisas Que acontecem aí Com quem está Na frente Das contratações E Para encerrar A parte das especulações Eu não poderia Deixar de falar Do Nicolas O Nicolas E essa informação Inclusive Confirmada pelo Jornalista Magno Fernandes O Nicolas é o seguinte Ele está Praticamente Certo No Paysandu Com relação A ele E o Paysandu Já está tudo ok Já está tudo certo A única pendência Que ele tem É justamente Entre ele E o Ceará E essa pendência Só ele Pode resolver Então está Na mão do Nicolas Ele agora Vai decidir Se quebra Se rescinde Se pede Ali para sair Do Ceará Naquele formato De empréstimo E vem para o Paysandu Ou Se ele permanece Lá no Ceará E aí o Paysandu Fica sem o Nicolas Muitos torcedores Falam assim Ah Ronaldo Mas o Nicolas Ele não está bem No Ceará Ele veio para cá E tal Ele não está Numa boa É aquilo que eu falo Não dá para ficar Julgando Não dá para ficar Julgando o jogador Pela temporada Ruim Porque são Vários e vários Casos de jogadores Que já chegaram Aqui em Belém Que foram jogar No Quemo No Paysandu Que não estavam bem Nos seus clubes anteriores E que Estuaram aqui Que vieram E fizeram a diferença O caso do Nicolas O próprio Ceará Todo estava complicado Não era só ele Então Talvez seja um momento Bem oportuno Para ele Reencontrar o seu futebol Aqui Aqui em Belém Então Bora aguardar Praticamente certa Contratação dele No Paysandu Já é dada até Como Um acordo Que está Com um final Positivo Que não tem Nenhum problema Agora Só essa parte Burocrática Envolvendo o Ceará Que o próprio Nicolas Precisa resolver Agora é inegável É inegável Que esse finalzinho De ano Tem movimentado Bastante Tem aí Feito É Muito barulho Principalmente Nas mídias sociais Sobre Toda essa situação Sobre as contratações Que estão vindo Para cá Minha opinião O Remo No papel Está contratando Melhor que o Paysandu Mas É aquela história Teoria é teoria Prática é prática A gente precisa Aguardar Para ver Como vai ser A temporada De cada um Mas Não dá para negar Que está sendo Bem interessante Toda essa movimentação E como eu falei Anteriormente Nos meus vídeos Postados aqui Antes desse Que o Parazão De 2024 Vai ser um Parazão Muito 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 disputado E isso A gente tem Plena convicção Se você quer Apoiar o canal RS Live Esportes Por gentileza Se inscreva No canal Deixa o like No vídeo Ativa o sino Das notificações E não perca Nada dos nossos Conteúdos Temos o nosso Clube de Membros Que custa R$7,99 por mês Temos também O Pix do canal Que você pode Colaborar com o valor Que você quiser E puder Está aí embaixo Para você fazer A sua colaboração E eu claro Fico muito grato Pelo teu apoio Pela tua ajuda Nesse trabalho Independente Que eu faço No canal RS Live Esportes Muito obrigado Gente E até a próxima